Frases que os viciados em carnaval mais escutam nessa quarentena. Nossa, como você pode pensar em carnaval num momento tão triste? Era pra ter cancelado o carnaval 2020, né? Você sabe. Não vai ter carnaval no que vem, isso eu vou falar, né? Frases como essa só revelam o quanto que as pessoas que não gostam de carnaval aproveitam qualquer oportunidade pra falar mal da festa. Eu não preciso nem entrar no mérito de que os casos do Covid-19 não explodiram no Brasil logo após o carnaval. O que eu acho curioso realmente é essa crítica justamente à festa carnavalesca. Porque os jogos de futebol com suas torcidas aglomeradas, os cultos religiosos cheios, os shows, todos eles ocorreram normalmente até meia-do-de-março. O isolamento social só começou no Brasil quase que um mês depois do fim do carnaval. O que eu acho curioso também é que falam do carnaval como se ele fosse um organismo único, que se autorregulasse. Quando na verdade, se tivesse realmente que haver um cancelamento do carnaval, dos cultos religiosos, dos jogos de futebol e dos shows, isso deveria partir do governo. Já sobre a questão de como é que a gente consegue pensar em carnaval num momento tão triste como esse, eu te respondo. Cada um tem o seu jeito de se motivar a sair dessa. Uns estão pensando nas viagens que vão fazer, outros que finalmente vão encontrar seus familiares, outros ainda estão doidos pra dar um mergulho no mar, ou pra ir pra balada, enfim. Tudo isso é legítimo. Por que o carnaval não pode ser? O que a gente vê embutido nessa crítica é um discurso moralista, que diz muito sobre a origem da festa carnavalesca, que surgiu quando a igreja incluiu definitivamente a quaresma no seu calendário litúrgico. Logo, aquelas pessoas que seriam obrigadas a jejuar durante 46 dias utilizaram os dias imediatamente anteriores à quaresma pra poder festejar da maneira mais excessiva possível. Logo, aqueles dias de festa se tornaram quase que uma oposição àquilo que é feito em homenagem a Deus. Por isso que ela é sempre vista, né, a festa carnavalesca, como uma coisa errada, pecaminosa. O curioso é que, mesmo hoje, quando a maior parte da população não leva a sério a quaresma de verdade, essa ideia pejorativa do carnaval prevalece. Isso tudo, na verdade, não tem a ver com o certo e o errado. Tem a ver com o modo com que as pessoas enxergam a sociedade. A rua é pro carro, então o carnaval atrapalha o trânsito. A vida é trabalhar. Festas, sós e religiosas. O que foge disso é pão e circo. Será mesmo? O hábito de festejar, ele é milenar. Ele faz parte da sociedade humana. No caso do carnaval, o Brasil já produziu tanta manifestação carnavalesca própria que nos permite apontar aquilo como o carnaval. Isso também permite com que a gente fale em adiamento da festa. E não do réveillon, por exemplo. Porque o carnaval, ele não é só uma data. Até porque ele se manifesta ao longo do ano inteiro. Seja nas feijoadas mensais das escolas de samba, ou como no hábito muito comum aqui no Rio de Janeiro, de ter desfile de bloco carnavalesco durante o ano inteiro. O carnaval, ele faz parte da cidade e da sua gente. Quase como uma religião, ou aquele torcedor aficionado pelo seu time de futebol. Então, muito natural que essa galera que não entende que o carnaval é apenas quatro dias, esteja muito angustiada. Por isso, falar em carnaval, mesmo durante a pandemia, é muito legítimo. Porque o carnaval, ele não está competindo com o Covid. Se eu socialmente aceito falar sobre reabertura dos templos religiosos, reabertura da economia, se você está pensando no sexo que você não está fazendo em tempos de isolamento social, nos deixe falar de carnaval. Enxergar como uma afronta o lançamento de um enredo de escola de samba diz mais sobre você do que sobre uma instituição que gera inúmeros empregos, que está mantendo suas atividades sem ferir o isolamento social e que, inclusive, está fabricando milhares de máscaras e distribuindo para as suas comunidades. Para os críticos de plantão, é muito mais fácil simplesmente dizer que você não gosta de carnaval.